Olá pessoal, eu sou a Paloma, aqui da Paloma Presentes. Eu estou convidando vocês hoje para virem aqui conhecer a nossa loja. Nós temos vários itens, temos maquiagem, temos brincos, temos pulseira, temos anéis, temos produtos folhados também, temos bolsas, carteiras. Temos uma infinidade de produtos para deixar você ainda mais bonita. Nós não fechamos ao meio-dia, todos os sábados nós trabalhamos até as 5 horas da tarde para melhor atender vocês. Nós esperamos por você aqui na Paloma Presentes. Vem para cá!